Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Quem Disse Berenice e eu espero muito que vocês gostem Maravilhosas! A novidade da Quem Disse Berenice que a gente vai falar é a nova paleta multifuncional super nova Antes de mais nada eu já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e se você gosta de conteúdo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a embalagem dele, como que vem e tudo mais Gente, aqui tem a paletinha super nova multifuncional da Quem Disse Berenice ela vem toda embaladinha, tá? Tá no plástico aqui ainda Gente, eu tirei o plastiguinho, ó, ela é meio holográfica a caixinha da paleta, achei muito fofa, tá? E aqui a gente tem a validade que vocês sempre gostam de ver Gente, ela veio aqui com plástico de proteção, tá? A gente tem aqui um nome super nova, é tudo holográfico, rosinha a paletinha, achei bem bonitinha, tá? Ó, aqui tem pra abrir, aqui a gente tem outra parte, ó, embaixo Tem a validade na paletinha Ó, gente, tirei aqui, ó, tá vendo? Muito fofa, né? O nome Achei bem legal esse efeito holográfico Gente, tem essa parte aqui de baixo, ó, que é uma gavetinha que a gente puxa Tá vendo aqui? Tem uns produtos, tá? Aqui a gente tem um pincelzinho Ó, um lado é chanfradinho, achatadinho Do outro é o pincelzinho esponja E aqui a gente abre, tá? Aqui a gente tem as cores da paletinha Vem com uma proteção aqui Aqui a gente tem um espelhinho E esse aqui, gente, aqui do cantinho a gente abre, ó E aí tem mais sombra aqui dentro Ó Bom, gente, essa paletinha aqui é desse tamanho, ó, rosinha Bonitinha, muito fofa Ela tem 30 sombras no total, tá? Então ela tem bastante opção Esse lado aqui a gente tem tons mais quentes, né? Laranjado, amarelo Tem tons de base, marrom Aqui tem um tom um pouquinho mais frio, né? A gente tem tons de azul, certo? Tem um lilászinho aqui Aqui dentro a gente tem mais tons coloridos Amarelo, verde E aqui tem aqueles tons mais de base, né? Tem um douradinho, um outro tom de marrom Um tom de preto, um tomzinho claro, tá? Gente, essas sombras, elas são divididas em quatro tipos de acabamento Temos aí as sombras opacas, tá? Que não tem muita opção nessa paleta Tem tipo esse laranjinha Esse tom de marrom, tá? A maioria das sombras aqui tem algum tipo de brilho Temos as sombras super brilho Que essas aqui mais texturizadas, né? Que olhando assim na imagem do vídeo Parece até que ela é um pouco mais pra frente Como se projetasse, tá? Então essas aqui são as sombras super brilhos É super fácil de identificar elas Elas são até um pouquinho mais densas A textura delas Temos aí, gente A sombra cintilante, tá? Que ela tem um pouquinho de brilho e cintilância nela como um todo E tem a sombra metalizada Que elas tem um pouquinho mais de brilho, tá bom? Tipo essa aqui, ó Esses três tons de verde A gente tem aqui a metalizada A gente tem a sombra super brilho E tem a cintilante, tá? Então aqui tem os três acabamentos pra vocês verem A diferença entre a metalizada e a cintilante, gente É mais perceptível quando você passa o dedo Uma é macia, tá? E a outra, ela tem muito pedaço de brilho Então quando você passa o dedo você sente mais as partículas Ela não é uma sombra muito macia Então você consegue diferenciar um pouquinho mais Na hora que você tá aplicando o dedo, tá? Mas no geral, gente Essa palhetinha, ela é muito colorida A gente tem tons quentes Tem tons frios Tem tons de base, tá? Não tem muita sombra opaca Eu sinto falta de um pouquinho mais de sombras opacas Mas no geral dá pra você fazer várias opções de looks Desde olhos um pouco mais coloridos Até a opção mais clássica Porque a gente tem tons de marrom e preto, né? Que é aquela base de maquiagem que tem sempre Tonzinho dourado, tonzinho claro Enfim, dá pra você fazer muitas opções, tá? Eu vou encostar aqui e fechar um pouquinho a sombra, gente Pra vocês poderem ver os produtos multifuncionais que temos aqui, tá bom? Aqui puxando a gavetinha A gente tem o primer pra olhos, tá? E aqui os produtos pro rosto Claro que você também pode usar no olho Se você quiser, tá? A palhetinha multifuncional, né? Inclusive você pode usar alguma Se alguma das sombras aqui Marrom dá pra você cobrir a sua sobrancelha Você usa Mas eu não cobri a minha Porque a maioria das cores aqui Como eu disse, tem algum tipo de cintilância, tá? Mas, ó, esse que é o tom do blush, tá? Que foi o tom que eu usei aqui É um tom mais quente Aqui a gente tem o tom de bronzer Que ele não tem muito brilho, tá, gente? Esse bronze, eu senti falta Deve ser um pouquinho mais brilhoso Inclusive dá pra você até usar Ele meio que como contorninho Porque ele não tem muito brilho E aqui tem o iluminador Que é aquele tom clássico Que a gente encontra aí na maioria das paletas Quase sempre é esse tom Ou aquele outro um pouquinho mais douradinho Nos iluminadores, tá? Amores, aqui tá as cores Parte daquela luz Pra vocês verem aí Os acabamentos As sombras Que tem brilho Vou fazer aqui uma aplicação com vocês Um lado, gente, eu vou passar primer E no outro não, tá? Pra vocês verem a diferença Ó, gente, esse olho aqui tá com primer Que tá assim, tá? Então a gente vai começar aqui Fazer a aplicação Gente, eu sinto que na parte que a gente tem o primer A cor fica um tiquinho mais em evidência Do que na parte sem, tá? Ó Então a gente vai continuar aqui a aplicação Mas a sombra, gente Ela esfuma super bem, tá? A gente não tem problema pra esfumar com ela Mesmo com primer, não tem problema Ó, gente, o olho aqui tá prontinho, tá? A sombra esfuma super bem Adere bem no olho, né? Seja sem primer ou seja com primer Agora a gente vai usar aqui os restinhos dos produtos, tá? Vou usar o bronzer Vou aplicar aqui o blush Ó, o blush já é mais potente, tá, gente? Só de eu encostar aqui Parece que a gente já deu uma chinelada E vou aplicar aqui o iluminador Bom, mas eu fiz aqui a aplicação, né? A questão de verde lindo, né? Faz tempo aí que eu não faço um olho verde neste canal Tá bem bonita a sombra Bom, este lado aqui, como eu falei com vocês Tá sem primer E aqui a gente tá com, tá? É, ele intensifica, gente O primer Um tiquinho a cor, tá? É o que eu senti que ele mais faz diferença De fato É na questão da durabilidade De fixação da sombra Eu não tive nenhum problema pra esfumar meu olho, tal Mas eu esperei o primer secar Antes de aplicar a sombra Então eu não tive nenhum problema pra esfumar ela Ela adere super bem A única diferença que eu senti, gente É que a sombra que tem brilhinho Que é mais texturizada Quando eu tava usando ela Ela começou a cair aqui um pouquinho Abaixo da área do olho E o olho que tava com primer Ele não caiu Tá bom? Essa foi a diferença E na questão da durabilidade Mas no geral Já é uma sombra que dura bastante Tem uma boa durabilidade Uma longa duração Se comportou super bem ao longo do dia No meu olho Não acumulou nem nada, tá? Em qualquer textura aqui Ela se comportou super bem, tá, gente? E em todas elas também Esfuma super bem no olho Mesmo as sombras que tem brilho A gente consegue usá-la com pincelzinho A única que não dá pra usar com pincelzinho É a sombra super brilho Que aí sim A gente precisa do pincelzinho esponja Ou você pode aplicar com o dedo Os produtos pra pele Todos eles esfumam super bem, tá? Aderem bem na pele também Tem uma boa durabilidade O blush, inclusive, gente Ele é um pouquinho mais potente, né? Mas cheguei Tem que tomar cuidado Pra não ter uma chinelada E o bronzer foi o que mais me decepcionou Porque ele não tem nenhum tipo de brilhinho Então se você quiser Até dá pra você usar como contorninho No caso, né? Ele não fica aí totalmente errado Mas bronzer, gente A gente espera que tenha brilho, né? E o iluminador Não é um iluminador muito potente Você consegue usar ele aí de dia Tranquilamente E ele também adere super bem na pele Vou fazer aqui o teste de transferência Com vocês O papelzinho, tá? Ó, gente Nenhum dos produtos transfere, tá? Nem o blush Nem o bronzer Que seria Nem o iluminador Todos eles ficam aqui, tá? O iluminador, gente Ele é o primeiro a sair da pele, tá? O bronzer e o blush Ele fica um pouquinho mais E também, gente A dona Candice O bronzer e o bronzer Fala que a palhetinha Tem aí alta pigmentação, tá? Eu vou pegar com vocês A super brilho, tá? Peguei aqui o tom azul Ó A sombra super brilho Tem uma ótima pigmentação Peguei esse laranjinha aqui De sombra mate Tá? Ó Ó, gente Dá pra ver também Que tem uma ótima pigmentação Ó, temos aqui a sombra Temos aqui, gente As quatro texturas Das sombras, tá? Então aqui a gente tem A sombra super brilho Tem a sombra mate A gente tem a sombra cintilante E a sombra metalizada, tá? Todas elas Dá pra ver Que tem uma boa pigmentação Eu acho que a sombra super brilho E a mate tem uma pigmentação Um pouquinho superior A metalizada E a cintilante Mas no geral Todas elas Tem sim uma boa pigmentação, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, gente O blush Ó O blush tem uma ótima pigmentação O bronzer E o iluminador Gente, essa mão aqui Tá com primer Essa aqui tá sem, tá? Ignora o verde Que era pra mim ter posto na ordem Certo, gente? Sem querer eu coloquei esse verde, tá? Tá errado Mas enfim O resto tá correto E aqui dá pra ver Com primer e sem E gente Dá pra ver que ele adere Um pouco melhor Que ele não fica tão espalhado Como as cores ficaram embaixo, tá? Mas na questão de pigmentação Assim É pouquinha coisa Que ele melhora, tá? Muito sutil É mais na questão Da aderência mesmo Gente, aqui tem o iluminador O bronzer E o blush, tá? Aqui tá as cores Perto daquela luz Pra vocês verem as sombras Com brilho Sem brilho Aqui tá as cores Na luz natural E aqui tá a sombra Super brilho Ó Olha que linda, gente Mores, é que tá de perto Pra vocês verem as texturas Das sombras, tá? Mas tudo é bem fininho Adere bem na pele Bom, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês As texturas da palhetinha Ela tem do olho assim Dá pra ver, né, gente? Sombra metalizada Da sombra cintilante Tá? Ó E passando o dedo Você sente um pouquinho mais A diferença Também, tá? Tem umas que tem um pouco mais de brilho Essas que tem um pouco mais de brilho Gente, elas são um pouquinho mais texturizadas Quando você passa o dedo Outras Tipo essa aqui Que é como um todo Né? Ela é um pouquinho mais macia Tá? Ó Tá vendo aqui? E essa aqui já é mais texturizada Porque você sente os pedaços De brilho Tá? Mas dá pra ver que tem uma boa Pigmentação Aqui tem a sombrinha mate Tá? E eu vou pegar aqui a sombra Vou pegar essa aqui Super brilho Ó Ó só Bom, gente Ó Sombra super brilho Tá? Só vem com uns pedaços No pincel Ela é super macia Super densa Temos aqui, gente A sombra mate Tá? Eu vou pegar aqui com vocês Ó Ela é bem fininha Vem com uma boa quantidade De produto no pincel Não é uma sombra esfarelenta Ó Não faz sujeira Ó Ela vem com uma boa quantidade De produto no pincel Também não é esfarelenta Não faz sujeira É super macia E tem aqui a sombra Com brilhinho, gente Que vem com uma boa quantidade De produto no pincel Tá? Também não é esfarelenta Não faz sujeira Tá? Só essas aqui, ó Que tem um pouco mais De brilho evidente Ó Tipo essa aqui Essa, ó Elas não são muito macias Tá? As outras aí que É brilho como um todo Elas já são Bom, amores Essa palhetinha tem a fórmula 100% vegana Mas eu vou deixar aqui A composição dos produtos Vocês pausam pra ler Bom, gente Essa palhetinha Ela é bem versátil Eu amei os produtinhos dela Amei as sombras As tonalidades Amei os produtinhos pra pele Ainda tem um espelhinho Um pincelzinho Eu gostei muito, tá? O único produtinho que eu fiquei Um tiquinho decepcionada É o bronze É porque não tem brilho Mas dá pra usar ele aí Como contorninho, tá? Gostei muito da palheta em geral Gostei da pigmentação das sombras Da durabilidade Eu gostei muito Dessa palhetinha, tá? As vezes a quem diz Berenice Faz uma palheta com uma boa pigmentação As vezes nem tanto assim, né, gente? Mas essa aqui eu gostei E curti bastante, tá? Bom, gente Essa palhetinha aqui Ela tem 13 centímetros Por 7,2 E tem 3,1 centímetros Esse aqui de altura assim, tá bom? E ela vem aí com 30,4 gramas Tem bastante produtos aqui dentro E no dia que eu tô gravando esse vídeo Ela custa 159,90 reais, tá? Não é nada barato, né, gente? Eu sei disso Mas ficar de olho em uma promoção Porque eu gostei muito dela Ela vale muito a pena Achei bem bonito Desde a palhetinha em si Desde o produto dentro, tá? Se você já usou esse produtinho Compartilha aqui a sua experiência Se você quer ver alguma outra maquiagem específica Com alguma outra cor E você deixa aqui nos comentários Que eu faço, certo? E se você já testou também Compartilhar a sua experiência Ou o que você achou dessa palhetinha E é isso Muito obrigada Beijo Até a próxima